A reportagem de Cádia Alves, no início desse noticiário, apresentou o quadro atual. Agora, este problema de hoje apareceu há cerca de 30 anos como solução. Por quê? A cidade do Natal fica toda em cima de região de Dunas. E não tinha edifícios. Então, a porosidade do terreno não trazia, maior que fosse o volume de chuva, não trazia problema porque tinha uma solução natural. Aí, se começou a fazer edifícios. Se começou a usar asfalto. Resumo da ópera, Natal, que era uma cidade porosa, ficou uma cidade impermeável. E o problema só tem crescido. Você falou, e o Cádia já falou lá atrás, que vão ser construídas nove nova lagoas em Natal, para somar a outras 50. E este passa a ser um problema. O que era uma solução, virou um problema. Eu não vi até hoje os guardiões da cidade, começando pelo Ministério Público, tomar uma providência com isso. Resumo da ópera, nós tivemos esse ano, não apenas inundação de água. Nós tivemos, pelo menos em dois pontos, inundação de dejetos humanos. Culpa do governo? Não, no caso, culpa dos próprios moradores. Que passaram a utilizar, indevidamente, a lagoa. Eu estou falando isso, não cobrar por cobrar, mas para dizer uma coisa. Nós precisamos ficar atentos ao problema. Porque, infelizmente, a solução vira problema. Não, não, não.